1, 2, 3, 4 Se o chão abriu sobre seus pés E a segurança ela sumiu da faixa Se as peças estão todas soltas E nada mais encaixa Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Algo que você não identifica Insiste em lhe atormentar Você implora por proteção Não sabe como vai acabar Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim 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 Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim 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 Oh, oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Sempre acorda Angustiado e apressado Você vai pra rua Mas mesmo assim Acordado O pesadelo, ele continua Oh, senhoras Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, senhores Mas isso é só o fim Mas isso é só o fim É só o fim É só o fim É só o fim É só, é só É só o fim É só o fim É só É só É só, é só o fim É só o fim É, isso, isso É só o fim É só o fim É só o fim Isso É só o fim Disparo contra o solo Sou forte, sou por acaso Minha mentiradeira Cheia de bichas Eu sou o cara Peraí, volta aí Eu errei a ele Volta aí, mano Que mexe Eu tô no show, tem que dar um mexe Disparo contra o solo Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora Cheia de mágoas Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada Ou beijos de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo O tempo não vai Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade Da caridade De quem já atesta A tua piscina tá cheia de catos Dois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro Repetindo o passado Eu vejo os seus grandes novidades O tempo não para Não para Eu não tenho data Pra colimorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurou tua cúmbia Num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Mas de calor se estoura É matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão De bicha Mas foi meu Eles formam o país inteiro Tudo o teu Banca assim se ganha Se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de catos Dois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro Repetindo o passado Eu vejo o novo tempo De grandes novidades O tempo não para Não para Não para Não para Não para Dias sim Dias não Eu vou sobrevivendo Sem um arranhão Da caridade De quem me dá festa A tua piscina tá cheia de catos Dois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para O tempo não para O tempo não para Eu vejo o futuro A tua piscina tá cheia de catos A tua piscina tá cheia de catos A tua piscina tá cheia de catos Eu me esqueço Eu me esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo Eu me esqueço Eu me esqueço Eu me esqueço O chegue é da cor dos teus olhos, castanho, então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Amém. 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 Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou o povo desse teatro, eu sou o tudo e o nada. O que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegfags do mundo, eu sou a mão do carrasco, sorraso, largo e profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão, eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, eu sou o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. E eu sou o fim e o mês. É a batida de ninguém se indivinar Com os chuscos que rapaz Saindo estrada, volvendo o mar Arriba! Perigoso, seu sorriso É um sorriso assim julgoso Impreciso, direito misterioso Indeciclável, filho de mulher Não sei se é caro, sou gastadora Sentindo eu não acredito Recebe, sim, se não tem de nada Aqui estou, inteiro ao seu dispor São Paulo! Citibank, Paulo! Pobre de mim Invento rimas assim Provesejo E o outro vem Em cima E você nem pra me escutar Pois acabou, não vou rimar Porra nenhuma Agora vai como sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber ou vão me censurar Será? Pra você Eu deixo apenas Eu olho a 43 Que nem assim Meio de lado já saindo Indo embora Louco por vocês! João Paulo, meu amor Eu despertise Uhul! Ah, 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 ah Dação! 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 Dezão! 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 De Pacho pelos cantos Por ser uma menina vaga Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Mas ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro E como meu filho é aqui E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu mando nas ruas Eu mando nas ruas Eu troco o cheque Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu sou o cheque Eu sou poeta e não ative a amar Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse vovô Quando se sabe ouvir Não precisa muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada, 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 nada Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho bem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantarei depois? O que é? Eu ainda sou o filho bem nasceu Eu ainda sou o filho bem nasceu Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois? O que cantarei 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 depois? Já? O que cantarei depois? O que cantarei depois? Me diz Deus O que é que eu faço agora Se não me ajuda Se enjeita na vida e na mão E meu filho aguenta Enquanto você gostar Dessa mulher se faz Amor 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 E a noite bem maior do sol O presente sabe que na noite o frio é quente Ateu a sentir A pele sempre usa pra te enxergar o lençol Fazer um bobo-bobo É que eu sei Amanhã já vai me assar A noite Que dá bicho por queijo Complicado e perfeitinho Você me apareceu Era tudo o que eu queria Fuziu a minha sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namorado Foi minha Mulher de paz Calor redado Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Fazer tudo igual Eu vou de um lado aprendendo a ser louco Loucura total Mas na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha luz Eu acustei e vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Falando a minha maluqués Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maruco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maruco, beleza Eu vou ficar Maruco, beleza Maruco, beleza Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maruco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maruco, beleza Maruco, beleza Ficar com certeza Maruco, beleza Maruco, beleza Maruco, beleza Será verdade Será que não Nada do que eu posso falar E tudo isso Pra sua proteção Nada do que eu posso falar A PM na rua, a Guarda Nacional Nosso medo, sua arma, a coisa não está mal A instituição está aí, para a nossa proteção Para a sua proteção A PM na rua, nosso medo de viver O consolo é que eles vão me proteger A única pergunta é me proteger Sou do primeiro e abenço ao menos Falo que quero a pesada Repressão e é para a sua E é para a sua Trofas de choque, PMs armados Mantém o povo no seu lugar Logo é preço, elogia marcada Se alguém quiser se revelar O consolo é que eles vão me proteger A radicais, calada A voz do chão do povo é silenciada Tudo pra manter a boa imagem do exame Então eu vou me proteger A voz do chão do chão do exame Uma camada É pra você esta canção Desesperada Canção de desilusão Não há mais a dar Entre eu e você Eu fui caído E não fiz por merecer Let's go Let's go Ainda resta esse refrão O que diz pra morrer por ti Não importa a razão Tchau Mátria, Mátria, Mátria Salve, salve sim que puder Mátria, Mátria, Mátria O seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Mas o faz é o seu dever de casa Aí então, vocês vão ver Suas crianças tem um bom bem Fazer comédia no cinema com as suas leis Mas os filhos da revolução Não são o que quer ser religião São o que o mundo da nação Geração, Coca-Cola, Geração Coca-Cola, Geração Coca-Cola, Geração Coca-Cola Da sua proteção Da sua proteção Da sua proteção E é para a 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 sua proteção Só uma vez Isso é o melhor Pode fazer E as promessas E você é para a sua proteção E você vai alcançar É para a sua proteção E você vai alcançar Cuidado aí E você vai alcançar Gosto do poder, fugiu-se, busquei-me os meus olhos E aí, os meus perigos, senti, sei que fui na minha voz E vou me pintar, vou me pintar, vou me pintar E vou me pintar, eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e de escraçar de paz Quem não cuida tudo fica de primeira pedra Quem não cuida tudo fica de primeira pedra Oh, oh oh, as ruas e lugares Oh, o ser quanto pode tudo mudar A futura do segundo, sei que os meus pais E aí, eu só estou vendo o sentido Eu só estou indo na pele Eu penso que o momento não está vivo Olhe, me vejo pós-vindada Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e de esprezar em paz Quem não tem atitude, filho, que atira a primeira pedra Quem não tem atitude, filho, que atira a primeira pedra Quem não tem atitude, filho, que atira a primeira pedra Quem não tem atitude, filho, que atira a primeira pedra Na frente está o louco, um gênero escrapeado É muito diferente, porque hoje algum dia Não vai ficar, não vai passar, não sei E os cardeais lembram o que falei, deixei, falei O que importa e não toquei nada Eu estava mesmo errada Cada um em seu caso em sua direção Medo de camarada, uma novela até me valeu Se queridos são os sonhos, discutindo relações Férias que a verdade cabe na forma da arma Isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião Isso é só uma questão de opinião Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda há de haver saída Ainda há de haver saída Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol E daqui elas, mãos pro alto Quando não houver sol Quando não houver caminho Mesmo sem amor Sem direção A sós, ninguém está sozinho É caminho Quando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não houver desejo Quando não restar Nem mesmo dor Ainda há de haver desejo Cada um de nós Em cada um de nós Aonde Deus colocou Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol 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 Ainda haverá Enquanto houver sol Encuentro da 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 Sol Oh, we gotta find that city of oil Oh, we gotta find that city of oil Oh, it's only so much younger than today I never needed any body's helping anyway O que é isso? 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 Hoje vai no se cual. Hoje vai no paul andamaya. Sobe no tuto, cara! Sobe no tonto! Eu quero que o panemos desploram! Diz Pedro Nautaz, Pedro Nautaz o cardinal zwarter EVAR Pedro Nautaz, Pedro Nautaz Pedro Nautaz, Pedro Nautaz Pedro Nautaz, Pedro Nautaz o cardinal vario do Fijajo Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão todo que ele mais não eu na minha Canadian Herald o cardinal vê-lo cor da sua expressão amb Indiana para os cinema em R-R-ila as coisas não tudo bem come your way Sai do chão! Eu vou para a mesa pra trazer vocês aí! Só nas palmas de vocês assim, ó E ainda vou te lembrar De outro lugar De outro lugar Onde eu possa te ter Te amar Mais alto E ainda vou te lembrar De outro lugar De outro lugar Energia expositiva Onde eu possa te ter Te amar De outro lugar De outro lugar De outro lugar E ainda vou te levar De outro lugar De outro lugar De outro lugar Além do sol Do mar Onde eu possa te ter Te amar E o tempo vai Sai do chão Estamos no Rio Grande do Sul E o tempo Dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais No alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando sem óleo e nem creme Precisando a gente espreme Trazendo a farofa e a galinha Levando também a vitória Separe o lugar nessa areia Nós vamos chacolhar a sua treia Ou foge da raia, sai da tocaia Pula na baia agora Nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Ou foge da raia, sai da tocaia Pula na baia agora Nós vamos invadir sua praia Ou foge da raia Sua praia Espérito Ou foge da raia Vamos Agora que você vai se incomodar Não é melhor se mudar Não adianta nem me desprezar Se a gente acostumar, a gente vai ficar A gente tá querendo variar E a sua praia vem acalhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia, tão saudável Pode até lhe ser bastante recomendável A gente pode te provocar Não tem medo, não vai mais o caso Mistura sua manha, ou foge da raia Sai da tocaia, pula na praia Agora, o meu, vai só invadir sua praia Mistura sua manha, ou foge da raia Sai da tocaia, pula na praia Agora, o meu, vai só invadir sua praia Sua praia Uou, vai só invadir sua paraia A gente pode te ver A gente pode te ver Cadê a minha farofia? Eu sou a lara, eu fode da raia Sabe a tocar, voa na baia agora Quando eu me batia em sua caia Suja sua raia, eu fode da raia Sai da sua caia, voa na baia agora Quando eu me batia em sua caia Sua praia Quando eu me batia em sua caia Quando eu me batia em sua caia Fez, 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 fe Muito bom! Muito bom! O povo guarda seu no Estado Quando é um senador, roubando seu deputado Quero desmolgar, quero lavar a alma O sábado bateu, faz mais mal E pra celebrar o nosso apódio de a chuva Mas todo mundo canta aqui Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só bagagem de esse lebrão Eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só bagagem de esse lebrão Eu vou enviar o palavrão De novo! Eu sou a galera do BMI Não tá fazendo nada, eu não tô dando risada E fala, é como uma moçada O mundo meu é muita mágica É que o nosso apódio de a chuva É batalhador de cor de muda pra todo lado Quero desmolgar, quero lavar a alma O sábado sabe, tem o carinho de a chuva E pra coroar a nossa porta que eu surto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só bagagem de esse lebrão Eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só bagagem de esse lebrão Eu vou enviar o palavrão Não quero desmolgar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, tem o carinho de a chuva E pra caroar a nossa porta que eu surto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só bagagem de esse lebrão Eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só bagagem de esse lebrão Eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só bagagem de esse lebrão Eu vou enviar o palavrão Canta, sopla! Caminhava eu sozinho À noite olhando para o chão De repente eu vi uma figura Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela luz azul e era final Enquanto eu caminhava ela desapareceu Quando eu piscava de olhos Não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome nem como lhe chamar Come on! Linda garota Timberlin Linda garota Timberlin Já desesperado parecia que é fim Nunca encontraria a garota de Timberlin De repente então ela me apareceu Mãe um piscar de olhos Nossa fuma forneceu Fiquei ali parado Wellington se aproximou Olhou pelos meus olhos E pra mim assim falou Sex! 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 Envará! E esse mistério minha vida perseguiu Aquelas palavras Aquele olhar febrinho Sei que esse tormento lindo Nunca terá fim Jamais esquecerei E a garota de Timberlin Linda garota Timberlin Linda garota Timberlin Guitar! Girl! 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 Wow! Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão De repente eu vi uma figura Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela luz azul E era a final Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi no piscar de olhos Não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei como a mim E como me chama Camão! Linda garota Timberlin Linda garota Timberlin Aaaaaaaaah Digo o que você pensa Digo o que você pensa Não importa onde esteja ятся Trass Linda garota Timberlin Nenhuma garota Tiver O pior pesadelo de um homem Não é ela roubar a sua comida Não é ela roubar o seu dinheiro Nem é ela roubar a sua bebida O pior pesadelo de um homem É ela roubar seu caminho Ela foi o meu caminhão Ela escreveu que eu tenho o final Não é ela roubar o seu melhor O pior pesadelo de um homem Ela foi o meu caminhão Ela foi o meu caminhão Quando eu acordei Que meu caminhão não tava mais E nunca mais na vida eu vou vencer Eu que tinha até tatuado o nome dela Eu pensava nela toda noite Leu os dez anos com o passeio trancado Naquela prisão Essa foi demais Isso não se faz Ninguém vai acreditar Ela roubou meu caminhão Ela já deve estar bem longe daqui Ela já deve estar bem longe daqui Da pipa de ter pego Qualquer orgulho Eu me apoiar E foi levando a reta até subir Só me pergunto o que é que aconteceu Só me pergunto o que é que aconteceu Ela ter ido embora Tudo bem eu não tolei Aí perdi meu cabelo Eu que tinha até tatuado o nome dela Eu me achava nela toda noite Nesses dez anos com o passeio trancado Naquela prisão Eu só fui demais Isso não se faz Ninguém vai acreditar Ela roubou meu caminhão Sinceramente eu pensei que dessa vez Eu sempre iria gerar Trabalhando honestamente Com minha esposa Me cuidando do lar Uma vida bem nova Se eu me senti em paz Mas o destino que dá sim Agora tanto faz Do bar não saiu nunca mais Ela roubou meu caminhão Ela roubou meu caminhão Ela escreveu dizendo que não me aguentava Mas eu fui embora Do meu caminhão Ela foi embora E me deixou aqui Ela foi embora E me deixou aqui Quando eu a voltei E meu caminhão Não tava mais E nunca mais Já me trouxe Eu que tinha até tatuado O nome dela Eu me achava nela Toda noite Nesses dez anos com o passeio trancado Naquela prisão Essa foi demais Isso não se faz Ninguém vai acreditar Ela roubou meu caminhão Tratores Derrubando a Amazônia Camada de ozônio Ferida sangrando Uma dança Egoísmo em massa É uma emergência É uma emergência A terra O lugar pra morar Tem muita mata Muita chuva e tem ar Esterra Só pra ver os leões As naves e os beijos Tudo imenso com coro É fichu, genista, doente Mata o mundo Mata a gente Parem as guerras Deixem a terra Em paz Deixa a terra Em paz Deixa a terra em paz A terra O universo rural A bio-diversa A estrutura que gira Tem hora Para o seu avaliar Comida pra todos Eu é nome de grau Bicho, genista, doente Mata o mundo Mata a gente Parem as guerras Deixem a terra Em paz Deixa a terra Em paz Deixa a terra Em paz Em paz Deixa a terra Em paz Deixa a terra Em paz Mata a gente A vida É o motivo que faz Que faz com que a gente Deixe a terra Em paz Bicho, genista, doente Mata o mundo Mata a gente Parem as guerras Deixem a terra Em paz Deixa 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 a terra Em paz Em paz Deixa a terra Em paz Deixa a terra Em paz Em paz Deixa a terra em paz Deixa a terra em paz Deixa a terra em paz Por toda a humanidade Por todas as vidas em geral 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 Amém. 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 Amém.